Dicas de segurança Fogaz Limpe frequentemente os queimadores do seu fogão mantendo a chama sempre azul Um sinal de eficiência e economia Instale seu botijão afastado do fogão, distante de ralos, fontes de ignição E de preferência na parte externa da sua residência, onde há ventilação natural Evite instalar seu botijão debaixo da pia ou dentro de armários fechados Adquira sua botija Fogaz num posto de revenda autorizado Fogaz Fogaz Fogaz